Após a polêmica sobre os produtos sul-americanos no Carrefour, na França, e a ataques de parlamentares do país europeu à carne bovina brasileira, Lula garantiu que o acordo Mercosul-União Europeia deve ser assinado em breve. O presidente brasileiro critica o protecionismo dos europeus, em especial da França, que sofre pressão dos seus produtores agrícolas. Eu quero que o agronegócio continue crescendo e causando raiva num deputado francês que hoje a chincalhou os produtos brasileiros, porque nós vamos fazer o acordo do Mercosul nem tanto pela questão de dinheiro. Nós vamos fazer porque eu estou há 22 anos disso. Na terça-feira, a Assembleia Nacional da França rejeitou a celebração do acordo Mercosul-União Europeia e os parlamentares levantaram dúvidas sobre a qualidade, rastreabilidade e padrões sanitários da carne brasileira. De acordo com matéria da Agência Brasil, o deputado Vincent Trebuchet chegou a dizer que os pratos da população francesa não eram latas de lixo. E se os franceses não quiserem o acordo, eles não apitam mais nada. Quem apita é a Comissão Europeia. E a Ulster-Vanderlei tem procuração para fazer o acordo e eu pretendo assinar esse acordo este ano ainda. Na semana que vem, ocorre a cúpula do Mercosul no Uruguai, ocasião em que o Tratado de Livre Comércio entre os dois blocos pode ser anunciado. O acordo cobre temas tanto tarifários quanto de natureza regulatória, como serviços, compras públicas, facilitação de comércio e medidas sanitárias.